A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores nos termos do artigo 20, caput, combinado com o artigo 20, parágrafo 1º, ambos da resolução nº 5.207, de 10 de dezembro de 2002, os seguintes, deputados. Representação nº 1, de 2021, de Autoria de Iniciativa Popular, que solicita a verificação de quebra de decoro parlamentar do deputado professor Irineu acerca da eventual inobservância das regras do plano de operação da vacinação contra a Covid, relator, nobre deputado Eli Tarquinio. A presidência informa que foi recebida a representação nº 2, de 2021, de Autoria de Iniciativa Popular, de igual teor, e desta forma a presidência determina a anexação da referida representação à apresentação nº 1, de 2021, por guardarem semelhança entre si nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, do Regimento Interno. Também a representação nº 3, de 2021, recebida nesta comissão de Autoria de Iniciativa Popular, que solicita a verificação de quebra de decoro parlamentar do deputado Bartô, do deputado Bruno Engler, acerca de eventual inobservância de prerrogativas e de disciplinas legais, e designa o relator, deputado Sávio Souza Cruz. Representação nº 4, de 2021, de Autoria de Iniciativa Popular, que solicita a verificação de quebra de decoro parlamentar do deputado Bruno Engler, acerca de eventual inobservância de prerrogativas e de diplomas legais, e designa o relator, deputado Roberto Andrade. Representação nº 5, de 2021, de Autoria das Deputadas André de Jesus, Ana Paula Siqueira, Leninha e deputado Professor Cleito, que solicita verificação de quebra de decoro parlamentar do deputado Coronel Sandro, acerca de eventual inobservância de prerrogativas e de diplomas legais. Designa relator, deputado André Quintão. Pela ordem, presidente. Sim, deputado, pela ordem. De acordo com a Lei nº 3.105, 2015, artigo 145, eu abro mão da relatoria. É regimental, conforme previsto no Código de Conselho de Ética, seguindo a distribuição por ordem de idade dos membros da comissão. O próximo é o próprio presidente, do qual eu invoco a relatoria desta representação. A presidência determina o encaminhamento de cópia das referidas representações aos acusados, no prazo de 10 dias apresentarem defesa escrita e provas nos termos do artigo 20, inciso 2º, da Resolução nº 5.207, de 2002. Indago alguns dos novos deputados se tem algo a manifestar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, uma boa tarde.